Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1. Comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre equações do primeiro grau, mas dessa vez sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, uma equação do primeiro grau com dois valores desconhecidos. Para dar início à nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas, vamos, aqui um exemplo prático, vamos observar aqui o que o Clayton está dizendo. A soma dos pontos de duas faces opostas de um dado comum é sempre 7. Ou seja, se nós pegarmos duas faces opostas de um dado e somar os resultados, o valor dá sempre 7. Isso acontece em todos os dados comuns. Não sei se vocês já pararam para observar. De acordo com o que foi dito, se indicarmos os pontos da face de um dado por x e os pontos da face oposta por y, nós podemos escrever a equação x mais y igual a 7, onde x e y são exatamente as faces opostas do dado. Quando a gente somar, o resultado vai ser sempre 7. Desse modo, nós podemos determinar alguns possíveis valores para x e y. Nesse caso, nós temos finitos resultados para x e y. O x pode ser 1 e o y 6, o que aqui vai tornar a verdadeira nossa equação. x2, y5, 2 mais 5, 7. x3, y4, 3 mais 4, 7. x4, y3, 4 mais 3 dá 7. x5, y2, 5 mais 2 dá 7. x6, y1, 6 mais 1 dá 7. Esses são todos os resultados possíveis que nós podemos ter aí das faces opostas de um dado. Tá bom? A equação x mais y igual a 7 é um exemplo de equação de primeiro grau com duas variáveis, com duas incógnitas, x e y nesse caso. Pode ser AB, TU, tanto faz, tá? Então, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, é toda a sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, em que A, B e C são constantes, ou seja, são números reais, com A diferente de zero e B diferente de zero. O C até pode ser zero, mas A e B não. Chamamos de primeiro grau quando as incógnitas, nesse caso, x e y, estão elevadas ao expoente 1, cuja notação é usualmente obtida, ou seja, quando o expoente é 1, a gente costuma não representar. Tá bom? Então, veja a seguir. Outros exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. 2x mais 3y é igual a zero, as incógnitas são x e y. 5x mais a metade de y é igual a 4. e x menos 2y é igual a menos 4. Todas são equações do primeiro grau com duas incógnitas, nesse caso, x e y. As soluções da equação do primeiro grau com duas incógnitas podem ser representadas graficamente em um plano cartesiano. No caso das somas dos pontos das faces opostas de um dado, os eixos x e y determinam os pares ordenados. Nós temos aqui um eixo x na horizontal e um eixo y na vertical, que correspondem às soluções. Quais foram essas soluções, professor? Aqui, ó. Só para lembrar vocês. A primeira solução, por exemplo, é 1 e 6. Então, quando x for igual a 1, y é igual a 6. Segunda solução, 2 e 5. Quando x é igual a 2, y é igual a 5. Terceira solução, 3 e 4. Então, quando x é igual a 3, y é igual a 4. 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Observem que esses pontos são colineares. O que eu quero dizer com isso? col significa a mesma. E lineares, linha. Os pontos estão na mesma linha, estão alinhados ou estão na mesma reta, suporte. Então, por esses pontos aí, por todos esses pontos, passa uma única reta. Tá bom? Agora, se considerarmos que x e y podem assumir qualquer valor, nós podemos determinar mais algumas soluções. Ou seja, que não sejam só simplesmente valores positivos, que isso aí possa assumir também valores negativos. Então, nós podemos ter menos 1 e 8, porque menos 1 mais 8 dá 7. Podemos ter 0 e 7. 7,5 mais 7,5, somando também dá 7. 5,4 mais 1,6, valores decimais. Ou seja, qual é o resumo dessa tabela? O resumo é dizer que nós podemos determinar aí infinitos valores para x e para y. Nesse caso, se nós não nos limitarmos apenas aos números positivos, nós podemos ter aí infinitos pares. O que exatamente confirma o que nós falamos anteriormente. Já que a reta possui infinitos pontos, quer dizer que nós podemos aqui formar infinitos pares ordenados. Está ok, turma? De fato, podemos atribuir infinitos valores para x e obter um valor correspondente, ou seja, também infinito para y. Ou vice-versa. Existem infinitas soluções para a equação x mais y igual a 7. Ou seja, podemos representar graficamente as soluções dessa equação por uma reta no plano cartesiano. Por uma reta passam infinitos pontos. Nós já aprendemos isso quando estudamos lá a geometria elemental das séries anteriores. inferiores. Está bom, turma? Então, é possível demonstrar que o gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas que apresenta infinitas soluções é uma reta. porém, porém, não faremos nesse momento. Está ok? Nós só estamos aqui representando os pontos e mostrando a vocês que esses pontos pertencem a única reta suporte. Está bom? Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Está? Uma aulazinha rápida, prática, praticamente só para a gente calcular algumas soluções para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas que possam aparecer por aí. Está bom? Faz parte da nossa continuação de equações do primeiro grau e eu vou precisar disso ainda para o conteúdo que virá aí na frente. Está? Então, deixo aqui um abraço para vocês. Dê uma olhadinha na nossa agenda, verifiquem a atividade, respondam a atividade, me mandem pela plataforma as respostas. Eu estou contabilizando. Está certo, turma? E nos iremos aí no nosso plantão Tira Dúvidas. Até a nossa próxima aula. Tira Dúvidas. Tira Dúvidas. Tira Dúvidas. Tira Dúvidas. Tira Dúvidas. Tira Dúvidas.